e amiguinhos mais uma diquinha aqui do nina doces quando você tiver com as suas bananinhas bem madurinhas assim tipo essa ó não jogue fora você pode fazer torta bolo de banana ou com delicioso pudim que a receitinha que nós vamos fazer logo logo tá bom tire delicadamente tá essas fiozinhos da banana tira essa parte mais escurinha também ó essa partezinha aqui ó a gente joga fora e nós vamos bater essa bananinha no liquidificador tá na nossa próxima receitinha tá bom dica do nina doces tá bom para você não perder nada hein tchau tchau